Vou fazer um passeio noturno Noturno e com chuva Não é uma chuva forte Uma garoa Dá pra levar tranquilo Não pode ter pressa Não pode ter pressa Eu achei que não ia vir chuva forte Não pode ter pressas Não pode ter pressa Vamos ver Meu� Enfrentar a área e parar aqui não dá. Muitas vezes aqui tá assim bagunçado, mas o pessoal tá indo tudo pra Tietê. E o trânsito mesmo da Pinheiros tá lá embaixo. Depois que ele viu que tava na outra faixa, que ele piscou. Ele lembrou que tinha seta. Não é aconselhável andar com chuva, né? Mas também não é aconselhável parar em lugar escuro, lugar deserto. Se fosse um passeio maior, o ideal seria parar num posto, né? Mas como é um breve percurso... Mas não fica isento de algum risco, né? Todo mundo fugindo da faixa da esquerda, porque ela costuma dar pontos de alargamento. E aí... E aí... Olha o carro branco, ele entrou dando seta para a direita e continua para a direita, então quer dizer, é um motorista duvidoso, né, você confiar nele. Porque no carro, se ele está dando seta, qualquer hora ele se joga para cá e fala, ah, eu estou dando seta. Mas não é o caso de alagamento aqui na marginal, porque não está chovendo tanto assim, né. Mas não é de se duvidar, porque aquelas tempestades costumam cair, né, em pontos isolados, você não sabe se para cá caiu chuva forte ou não. Eu achei que ia dar um passeio legal. O pior que serve da viseira, molha os óculos. Se fechar a viseira, embaça. Por isso que o aconselhável é parar, né. Mas se eu quiser, vai dar certo. Por esse motivo que sempre é bom andar mais cedo, né. Se você tem algum compromisso, sair mais cedo de casa. Agora está todo mundo na velocidade de segurança. Olha aí. Viste que os carros estão evitando a faixa da esquerda. Ela dá um certo alagamento, né. Está quase terminando ela já. Depois que pegar a Avenida dos Bandeirantes, sem problema. Sem problema de água, né. Porque lá é bem provável que vai ter trânsito. O pessoal indo para o litoral. Então, vamos lá. O pessoal indo para o litoral. 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 litoral. O pessoal indo para o litoral. O pessoal indo para o litoral. E jogou 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 para o litoral. heen giocareira. E jogou para o litoral. Embastou tudo. Sujou os óculos. E embaçou a viseira. E jogou para o litoral. Aqui tem preferencial de moto Mas como que a moto vai ficar na preferência?